Bom dia aos amigos do canal Recanto Galo Doido. Quem vos fala é Cristóvão. Estou aqui para comentar um pouco sobre o péssimo jogo de ontem do Atlético vs Carabogo lá em Caracas, na Venezuela. Peço perdão aos amigos que estão com a camisa do Azul fazendo um vídeo do Galo aqui, mas é porque eu estou em um ambiente de trabalho e não tinha como usar a camisa do Atlético. O Atlético iniciou o jogo mais ou menos como já era esperado, com exceção do Ademir que a gente achava que poderia ser o Sacha que ia fazer a dupla com o Palinho de centroavante ali, mas foi o jogo com o Everson, o Mariano como lateral direito, o Jemerson, o Fuchs e o Dodô como lateral esquerdo. A frente deles o Ala, a nossa famosa linha de três ali composta pelo Pedrinho mais centralizado, o Edenilson caindo meia pela direita e o Patrick meia pela esquerda e o Paulinho e o Ademir mais avançados. O jogo, a gente deu para perceber um gramado que aparentemente, a gente até fez uma live ontem comentando que estaria em bom estado, mas quando a bola rolou a gente viu que a bola saia quicando, então ela estava um pouco irregular. somente depois que a bola rola que a gente percebe as imperfeições do gramado. Mas isso não é desculpa. O time do Carabobo é muito fraco, tecnicamente a bola batia na canela, saia para fora, então um time assim, fraquíssimo, fraquíssimo. Se disputasse a Série B aqui do Brasil, com certeza cairia para a Série C, muito fraco. E o Atlético naquele time insonso, com os dois laterais péssimos dos péssimos, o Mariano e o Dodô errando todos os passos possíveis. Não dá para entender o que está ocorrendo, principalmente com o Mariano, que era um jogador bem inseguro nesse fundamento, mas está errando todos os passos. O Dodô ainda fez um belo lance lá no segundo tempo, quase resultou em gol, aquele driblou meio que sem querer, sei lá, chutou de perna esquerda, o goleiro defendeu com o pé, mas de uma forma geral os dois foram péssimos, com vários erros de passe. O nosso goleiro foi o, vamos dizer assim, não teve grandes defesas, mas aquele fez, foi espetacular, salvou o Atlético na derrota, no lance pífio também do Paulinho, que no meio de campo dá um chapéuzinho no zagueiro, tenta dar um passe para trás, perde a bola e gera o contra-ataque quase resulta em gol do Carabubo, o que foi o motivo dessa grande defesa do Everson. O Allan foi uma atuação, vamos dizer assim, nota 6, 6,5, mas foi uma atuação segura, não comprometeu, fez boas coberturas, é o Allan que a gente está acostumado a ver. A nossa linha de 3, eu acho que ela é que não salvou ninguém, não salvou ninguém, nossa linha de 3 no meio de campo. O Edenilson, eu não vi falar o nome dele no primeiro tempo, completamente omisso, completamente, dessa vez ele não pode reclamar que estava jogando como lateral, estava jogando na posição dele. O Patrick, que vinha até fazendo partidas razoáveis, eu tinha elogiado ele, ontem foi muito mal. O Pedrinho, que eu também gosto pelo fato de ser aquele jogador virulento, aquele atacante, aquele meio de campo que parte com a bola para cima, também fez uma atuação pífer, não conseguiu concatenar a maior parte das jogadas, teve uma ou duas boas jogadas. E o nosso ataque, o Paulinho, para mim, foi uma grande decepção, porque do Ademir, sinceramente, eu já não espero mais nada. O Ademir foi o mesmo do mesmo, ou seja, muito ruim. Ele não consegue, infelizmente, o Ademir, eu acho que o Atlético tem que procurar novos áreas para ele, ele precisa, vai ser bom para a carreira dele também, porque no Atlético não deu certo. O Paulinho, sim, esse eu esperava mais, mas não foi o que mostrou também, não. Fez essa jogada que quase resultou em gol do time adversário, que poderia ter levado o adversário a abrir o placar, o que tornaria mais difícil ainda o jogo para a gente. Então, eu fiquei muito, mas muito preocupado com o nosso time, porque contra um time tão fraco quanto esse, dessa vez jogando praticamente com o time, vamos dizer, titular. O único que a gente pode considerar ali que não seria titular seria o Ademir, porque é a posição ocupada pelo Hulk. Então, o Hulk, hoje, a gente pode falar que é 70% do time do Galo, porque quando ele não joga, nada se produz. Impressionante. Ele está criando, realmente, esse ano, uma Hulk de dependência, acima do normal. E isso não é bom. O time, o jogo de volta vai ser aqui, eu acho que nós vamos ganhar. O time do Carabobo é muito ruim. Não consegue fazer um passe de qualidade, muito fraco tecnicamente, os caras perdem a bola com facilidade. Então, eu creio que aqui a gente passa. Minha preocupação, é lógico que, já não estou contando vitória, futebol tem que tomar cuidado, mas agora, a terceira fase da Libertadores, a gente enfrentaria o El Nacional ou o time colombiano lá. E foi um jogo, assim, de dois a dois, são times de um nível técnico diferente do Carabobo e se fizermos esse futebol, não vamos passar. Então, o Atlético tem que, o CUD está precisando se explicar, já são sete jogos, seis pelo Mineiro, mas desde a Libertadores, mais os jogos treinos, né? Era para a gente estar vendo o encaixe melhor do time, e eu não estou vendo isso. E, CUD, eu só te peço o seguinte, não morra abraçado com alguns jogadores, porque foi você que os indicou. Por exemplo, o Edenilson, eu não estou vendo um futebol para, nesse momento, ser titular no Atlético. Ok, que ele jogou, como eu falei, boa parte dos minutos que ele jogou, ele pode ter eventualmente jogado a posição errada, mas mesmo quando ele foi colocado na sua posição original, não produziu. Então, a gente tem que ver o que fazer e o que modificar, né? E, assim, não dá para continuar dessa forma, não. No segundo tempo, o Atlético fez algumas modificações, como, por exemplo, o Ademir, que saiu com a entrada do Sacha, o Pedrinho saiu, entrou o Igor Gomes. Houve uma melhora do time, claramente houve uma melhora. O Atlético perdeu alguns gols, eventualmente poderia ter saído com a vitória, né? Mesmo, mas não foi nada destacado assim, não. Melhorou, mas continuou de um futebol de qualidade muito ruim. Eu entendo que a viagem foi cansativa, não é fácil, né? Uma viagem longa, agora o Atlético não está fretando mais voos direto. Então, assim, os jogadores vão ter que se adaptar com isso e, com certeza, executar um futebol melhor. A diretoria também tem que resolver a questão de atrasos salariais, porque a gente sabe que o futebol, hoje, quando os jogadores não estão recebendo adequadamente, eles também não jogam da forma correta que tem que ser, né? Não conseguem exercer o seu melhor futebol. Todo profissional tem que receber o que merece, o que foi acordado, né? Não necessariamente o que merece. Eu acho que muitos jogadores, talvez, não estejam merecendo o salário que eles têm, que eles pleiteiam e têm, né? Então, vamos ver o que vai virar aí. Agora é pegar o Ameriquinha aqui, sabendo que é um jogo bem difícil, com certeza o adversário mais qualificado que nós vamos ter jogado até o momento e se jogar esse futebolzinho contra o cara bobo, é derrota na certa. Então, Galo, por favor, vamos melhorar aí. Um abraço a todos e um bom dia de trabalho a todos aí, de retorno depois do Carnaval.